Artiflores do Grupo Frazão aqui em Porto Ferreiro oferece a maior variedade em flores, plantas, vasos, árvores, flores do popular até o sofisticado. Lembrando, Mayra, que pra atacado nossos preços são diferenciados. Tudo o que você precisa pra sua loja ou pra sua casa ou empresa, você encontra aqui na Artiflores. Anote o endereço. Avenida do Comércio, número 2747. Telefone 1935892229. Artiflores!